Fala seus clandestinos, meus aliados, como é que vocês estão? Vamos começar a brincadeira? Liberdade cantou, tô saindo do banco agora. E vamos dar play na renda extra, seus clandestinos. Pra quem não sabe, virei bancário, né? Acho que a maioria já sabe aí do canal, virei bancário. E agora o Uber é como renda extra. Tô trabalhando de duas a três vezes na semana como renda extra, na verdade é três. Essa semana eu só vou trabalhar dois. E hoje vai ser um vídeo na prática, qual que é a minha estratégia, como que eu tô rodando aí como renda extra durante a semana, beleza? A minha meta é trabalhar segunda, quarta e sexta. Hoje é quarta-feira. Vamos ver o que que essa quarta-feira nos proporciona. Tô dando play na McLaren. Já tô ficando online aqui na Uber, na 99. Vou colocar o Relive pra cantar. Relive já tá cantando. Minha meta, seus clandestinos, passar dos 200 reais. Pra você ser preciso, minha meta é 233 malandros. Vamos ver o que que a gente consegue fazer nesse expediente de trabalho. Vou trabalhar uma média de cinco horas, cinco horas e meia, geralmente é isso. Porque dez, dez e meio eu quero estar em casa. Agora são cinco horas, cinco e cinco. E vamos ver o que que se proporciona. E vamos ver que bicho que dá aí nessa quarta-feira, beleza? Já tô tocando uma corrida aqui. 26 malandros, deixa eu ver pra onde que é no mapa. Ah não, dá não. Muitas paradas, sem chance. Se você que tá chegando agora e não me conhece, meu nome é Fábio, mais conhecido como clandestino. Sou motorista de aplicativo. Fui motorista de aplicativo seis anos. Virei bancário, sou bancário há três meses. E agora é Uber e como renda extra. Então se você não é inscrito no canal, fica à vontade pra se inscrever e acompanhar aí essa saga como renda extra. E aí, o que que vocês acham? Será que vai ser fácil bater 200, 230 malandros? Vamos buscar, né? Vamos buscar. Vamos ver o que que essa quarta-feira nos proporciona. Começo de mês. O pessoal tá com a pacoteira, doido pra gastar. E eu tô querendo ganhar. Vamos ver que bicho que dá. Ó, estou rodando na gasolina. Acabei de zerar a tripe. Ó, o tanque tá um pouco abaixo da metade. Abasteci uma gasolina cara pra cacete, porque eu fui trollado. Daqui a pouco eu explico pra vocês. E vamos ver quanto que vai ser o rendimento. Ó, são 5h05 e a brincadeira tá começando. Encerrando a primeira corrida, seus clandestinos. Peguei a Beatriz. Aqui pro Dante Pazanelli, tá vendo? Ó, vou mostrar aqui quanto deu pra vocês. Ó, processando. Abriu caixa da empresa, ó. São seis horas. Essa corrida demorou porque eu peguei trânsito. A princípio, ela falou que ia ser 30 e poucos minutos, mas aumentou. Aí quanto tempo levou? 41 minutos pra R$34,00. Vamos esperar a próxima, né? O que vocês acham dessa aqui? 10 minutos ao total por R$7,84? Não. Quero corrida acima de 10. Ela fez o cálculo aqui, ó. Eu uso o aplicativo RotaPP, seus clandestinos. Esse aplicativo de cálculo de ganhos que aparece aqui. Hora, KM, minuto. Quanto eu ganho por hora. Quanto eu ganho por KM. Quanto eu ganho por minuto. É o RotaPP, tá? Vou até deixar o link aqui na descrição do vídeo. Porque ele é legal, ó. Isso aqui, vamos ver, ó. 14 minutos, 19 minutos por R$15,00. Lá pra Moema. Acho que dá pra esperar coisa melhor. Quero pegar uma Subino, Bela Vista. Ó, essa aqui até que tá pagando bem, ó. Mas eu não quero fazer corrida de menos de R$10,00, não, ó. Ela recusou porque é menos de R$10,00. Rapaz, ó, essa aqui. Recanto Marisa. Rapaz, R$1,40. R$0,80 por minuto, R$48,00 por hora. Tô fora. Ah, essa aqui eu quero, ó. Santa Cecília, R$21,00. Ó, R$0,86 por minuto, R$51,00 a hora, R$2,35 KM. É nessa que eu vou, papai. Ó, tô a 5 minutos do passageiro. Já desembarquei aqui na Santa Cecília, seus clandestinos. Agora eu vou tomar meu veneno. Whey, né? E vou comer uma frutinha. Trouxe pêssego. Não? O que é pêssego? Ameixa. Tocou. Não, só tá tocando corrida ruim. Seus clandestinos. Vocês sabiam que eu tenho o cupom de desconto da Growth? Você que toma suplemento. Whey protein, creatina. Essas paradinhas. Tem meu cupom lá, tá? Vou deixar o link na descrição. É só usar o cupom clandestino. Que aí você compra as paradinhas, beleza? Desde barrinha de cereal. Tem tudo. Até roupa a Growth vende. Então, se for comprar alguma coisa da Growth, não esquece que tem o cupom do clandestino lá, beleza? Vou tomar meu veneno. E vamos pra próxima, meus aliados. Nossa, eu tô com uma lá pra Perus. 59 malandros. É bom o valor. 59 malandros, 55 minutos. Mas se eu for pra lá agora, achando eu pegar a volta, é zero. Zero, zero, zero. Vou tomar meu veneno aqui. Vamos ver qual é a próxima. Vim parar aqui no Jardim São Luís, ó. Aí eu coloquei uma rota pra Gru, né? Que ainda eu tenho duas rotas, na verdade, né? E agora eu vou ligar 99 também com rota pra Gru. Aí eu vim pra cá, ó. Por R$36,49. Até que foi de boa. Peguei um pouco de trânsito na Marginal, ó. 37 minutos pra R$36,10 km. Tô com... 127 malandros. 5 corridas. 127 malandros em... Vamos ver quanto tempo trabalhado. 3 horas. É uma média de R$40,00 por hora. 42. É uns 43. Quase R$43,00 por hora. Vamos ver o que que toca aqui, né? Só tocou uns pescoços. Vamos aí. Vamos ver se vai tocar boa. Eu queria uma pro fluxo. E aí do fluxo, uma pra casa. Pro Imbu. Pra assistir o jogo, né? Corinthians e Flamengo. Vocês sabem, né? Que o pai é flamenguista. E aí eu queria assistir o jogo domingão, né? Então... 10 horas eu quero estar em casa pra assistir o jogo completo. Mano, tá muito trânsito ainda. Vai dar 9 horas, velho. 9 horas não. Já deu 9 horas. Peguei ali da Nestlé aqui pra Bela Sintra. Nossa, eu peguei mó trânsito, velho. Deixa eu ligar 99. 99 tá tocando... Nem com reza brava, velho. Não sei porque... Eu escolho demais. Seus clandestinos, já tô com 153 malandros. E eu acho que eu já vou meter uma rota pra casa, hein? Vou tentar fazer mais um, aí eu meto rota pra casa. Eu queria bater pelo menos os 200, né? Falta 47 malandros pros 200. Pegando a consolação aqui. Eu vou subir a consolação. Aí, tô com 99. Parque Imperial. Ah, não vou não. 99. Não vou não. Vou deixar passar essa aqui. Meu, eu tinha tocado... Naquela hora que eu fui pra João... Pra João Dias, não. Pro Jardim São Luís. Eu fui vindo, peguei... Fiz aquela rotatória ali perto da João Dias. E peguei a Marginal. Aí, tocou uma na João Dias. Na Avenida João Dias. Aí, tocou uma corrida na... Na João Dias pro Jardins. Porra, eu ia. Mas era bem na Avenida. E aí, na hora que eu cheguei, a pessoa falou... Vou pegar o elevador. Aí, é de lascar, né? Eu fui lá e cancelei. E aí, peguei essa pra cá. Agora, vamos ver o que toca. Meu, tá dinâmico na 99. Tá dinâmico na 99. Meteu uma rota pra casa na 99 pra ver se toca com dinâmico. Porque tá tocando com dinâmico as corridas. Na 99, 1.1, 1.2. Tocou um pescoço no 1.7. Bom, queria já uma corrida já no rumo de casa aí, pra bater 200. E aí, tocou, seus clandestinos. Esse 99 aqui, ó. Jardim São Jorge, ó. Perto da Raposa e tal. Cachoeirinha, tô fora. Até que tava apagando bem, ó. Vou fazer esse aqui. Camila, 36 malandros, ó. Ah, não. Porque já tocou outra e já sumiu. Ó, e o rota PP fica assim, seus clandestinos, ó. Aí, eu seleciono, ó. Tem como configurar tudo aqui. Deixa eu ver qual que é essa que tocou na... Não quero, não. Bom, o farol abriu. Deixa eu falar um negócio. Eu encerrei a saideira aqui, peguei pra Raposa. Então, agora eu tô no Rodoanel. É, Rodoanel, casa, né? E o seguinte, vocês pararam pra pensar que faltam 90 dias pra acabar o ano? 90 dias. Parece que foi ontem. Tava fazendo um vídeo pro YouTube, trabalhando no ano novo, na virada do ano. Fazendo quase 1.200 reais. Cara, passou muito rápido. Falta 90 dias pra acabar 2024, véi. Cê tá doido. E outra coisa. Aproveita, porque é outubro, novembro e dezembro. Um mês de fazer dinheiro. Porque se não fizer dinheiro esse mês, fi, cês tão lascados, janeiro. Cês têm que fazer agora o dinheiro do IPVA, o dinheiro da férias de vocês, pra vocês pegarem uns dias em janeiro, porque janeiro é doído. Aí o caba não faz dinheiro agora, aí chega janeiro, tem que pagar a conta, aí não tem movimento pra fazer dinheiro pra pagar as contas. Então, a hora de fazer gordura é agora, meus aliados. Eu vou, ó... Dezembro eu vou pegar firme, porque eu quero fazer o dinheiro do IPVA. E aí depois eu só vou fazer renda extra só depois do carnaval, fim. Vou me planejar pra isso, porque eu não quero nem saber de trabalhar janeiro nem fevereiro. Fevereiro é só depois do carnaval. Nem sei se cai em fevereiro o carnaval. Mas eu só vou trabalhar depois do carnaval. Então, prestem bem atenção, se organizem pra não faltar dinheiro em janeiro e fevereiro. Entendeu? Tem que se preparar. Quem é autônomo e depende de movimento pra fazer dinheiro, tem que se programar, meus aliados. E eu não bati 200 conto, não. Eu cheguei perto, vou compartilhar tudo com vocês. Vou lançar na planilha. Cês vão ver qual é que é, qual é a meta e como que eu tô me organizando. Quanto eu gastei de combustível. O cálculo que eu faço pra saber quanto eu gastei de combustível. Vou mostrar tudo pra vocês. Tô metendo o pé pra casa. Bom, já tô em casa, meus aliados. E olha a brincadeira, ó. 153 malandros mais 34 malandros na 99. Essa brincadeira rendeu 187 malandros e 99 centavos. Olha que hora é. 10 horas eu tô em casa. E agora eu vou mostrar pra vocês quanto que eu gastei de combustível. Primeiro eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Rodei 189... Rodei 89 km, 4 horas e 38 minutos, certo? E agora eu vou... Olha a conta que eu faço, ó. Esse meu último abastecimento que eu tomei no Toba, que eu vou até explicar depois pra vocês, ó. Eu gastei... Eu paguei 7,99 na gasolina. Paguei 7,99 na gasolina. E aí meu carro fez uma média com esse combustível, fez uma média de 12,7, certo? Então eu pego 7,99 que eu paguei, dividido por 12,7. Eu sei que cada quilômetro meu custou 62 centavos. Aí eu pego vezes a quilometragem que eu rodei. Rodei 89,2. Então eu venho e multiplico. 89,2 vezes 89,2. Então eu sei que hoje, pra me fazer 187 malandros, eu gastei 56 reais de combustível. Esse lance do combustível aí, eu me lasquei, seus clandestinos. O carro tava na reserva, tava com autonomia de 30 e poucos km. Aí eu falei, vou encher o tanque da viatura lá em Alphaville, né? E aí o dia tava muito bom e tal. E eu tava entertido porque eu tava gravando, tava fazendo vídeo narrado no dia. Mano, encostei no posto lá no Ipiranga, lá em Alphaville. Mano, eu não olhei o preço do combustível. Só encostei e falei, completa. Mano, na hora que eu virei pra filmar o abastecimento que eu tava fazendo o vídeo. Mano, já tava nos 300 conto. Aí eu falei, não acredita. Aí eu fui olhar o preço do combustível. Mano, R$7,99, velho. Eu nunca tinha dado um vacilo desse. Eu não sei se vocês já pediram pra encher o tanque e não olharam o preço da gasolina. Mas, mano, paguei R$8,00. R$7,99 na gasolina. Um vacilo pra nunca mais, velho. Mas faz parte. Agora eu vou entrar e vou mostrar a planilha pra vocês. Lançando tudo isso aqui lá. Então bora lá, meus aliados. Já começo o mês devendo R$2.332, por quê? Porque o valor do meu financiamento é R$2.019 e o valor do meu seguro R$312. Então a minha meta, R$2.800 que eu coloquei. R$2.800. Então vamos lançar lá o que a gente fez hoje. Dia 2, vamos lá. Vamos lá na Uber. R$153,49. R$153,49. Na R$99,34. R$34,50. R$1.000. 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 Particular não fiz. Combustível. Combustível. Eu tinha mostrado o cálculo aqui pra vocês. R$1.000. 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 E mesmo se eu tivesse gastado na rua alimentação, ia ter sido no VR, que é zero. A quilometragem que eu rodei, vamos voltar lá no Relieve. R$89,2. R$89,2. Horas online, 4 horas e 38. R$4,38. Corridas, eu fiz uma na R$1.000. R$1.000. E na Uber, eu fiz 6. Então, eu tô dos 7 corridas. E aqui, eu não separei nenhum dinheiro pra guardar, investir. Então, ficou assim. Agora, vamos lá pro gráfico. Eu lanço tudo aqui, tá vendo? Eu lanço tudo aqui. E aí, ele já vem pra cá. Tá vendo? PIS 177. 187. O que equivale a 7% da meta. Olha aí. 81% foi de Uber. E 18% foi 99. Quantos por cento eu gastei de combustível hoje? Hoje o combustível foi alto. Foi 29%. E aí, é isso. Fácil de mexer, né? Ó, e pra estimular vocês a usar a planilha, pra vocês terem o controle, saber exatamente como anda a saúde da empresa de vocês, eu vou deixar o cupom aqui de desconto. Outubro 30, pra você ter 30% de desconto e aderir à planilha e fazer acontecer e ter uma gestão muito mais eficiente, beleza, seus clandestinos? Outubro 30, o link vai estar aqui na descrição. E aí, você já sabe, né? A planilha é maravilhosa. Enquanto isso, vou assistir. Meu jogo, meu Flamengo já tá ganhando. O Corinthians, time pequeno, né? Já tá perdendo. E é isso, seus clandestinos. Mais um vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, não esquece de deixar o like. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Tchau.